Oh glória a Deus, oh amigo fiel, Cristo, amigo eterno, está presente e nesse instante ele vai falar contigo, não fique triste, ele aproxima aquele que está longe e diz Eu sou a porta, pode entrar no meu amigo, chame os demais que não conhecem A minha glória é resolveu, eu lembrei para todos sempre Glória ao nome de Jesus para todos sempre, oh Senhor nós te amamos Cristo, Jesus surgido, insuperável, jamais vencido Ele nos revela toda sua palavra, alma potente E nunca deixa de vencer o adversário das nossas vidas eternamente Ele é vitória ao nosso alcanço Oh quanta glória há nessa festa que se chama Jesus Aleluia, glória a Deus Ele é resolveu, eu lembrei para todos Sempre Aleluia, quantos podem dizer amém? Amém Glória a Jesus